Uma escola de formação, um clube de campeões. A celebrar 30 anos, o Clube Náutico de Ponte de Lima celebra também os títulos nacionais e internacionais alcançados por vários atletas que foram recebidos no Salão Nobre para uma homenagem da autarquia aos medalhados e ao clube. É sempre bom sermos reconhecidos. Não é todos os dias que nos batem palmas. São sempre anos muito gostosos. Nós somos tanto trabalhadores como estudantes e temos que despender de muito tempo, de muitos sacrifícios familiares, pessoais muitas saídas à noite para no final do ano conquistarmos aquilo que mais sonhamos e no final sermos reconhecidos e neste caso pelas entidades, pela Câmara Municipal é sempre muito bom. Estou muito agradecido que tenhamos sido reconhecidos pelo município de Ponte de Lima. Acho que é merecedor. Foram 30 campeões nacionais este ano. Temos muitas medalhas em campeonatos da Europa, campeonatos do mundo. E acho que nós atletas, como não competimos profissionalmente e sendo só por amor à camisola, por amor ao clube, por amor à Ponte de Lima, isto é o nosso reconhecimento, é aquilo que nos paga, é aquilo que nos faz acreditar e querer continuar a defender a nossa camisola, o nosso clube, o nosso município. São este tipo de reconhecimentos que nós atletas, que não competimos a nível profissional, precisamos para ter mais alento, para continuar. Um reconhecimento ao Clube Náutico de Ponte de Lima e a todos que nele trabalham. Tem sido uma época extraordinária, aquela que o clube tem conseguido fazer. Com 30 títulos nacionais individuais, com 4 títulos coletivos, ganhámos todas as provas do nacional em que participámos. E esse facto foi hoje bem sublinhado aqui no município, com a recepção que nos foi facultada. E foi uma forma também de darmos a expressão, a alegria que estamos a sentir neste momento pelos resultados obtidos. É para nós sempre importante reconhecer o mérito daqueles que, nas várias áreas do nosso desenvolvimento, neste caso na área desportiva, se constituem como verdadeiros embaixadores do nosso Conselho. E que, acima de tudo, devem ser reconhecidos pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho, que todos os dias impõem na sua prática desportiva. Porque, para ser campeão nacional de qualquer modalidade, para ser internacional, para ter medalhas do ponto de vista internacional, requer um grande esforço e um trabalho que, naturalmente, nós hoje aqui quisemos reconhecer. O Clube Náutico de Ponte de Lima foi fundado a 21 de agosto de 1991, com o objetivo de promover esta modalidade. Aqui começou o Fernando Pimenta, atleta olímpico. 30 anos depois, é reconhecido como o maior clube português de canoagem.